Olá, Trendlines! Iniciando aqui a segunda rodada, hoje nós estamos escolhendo um aluno para a nossa escolinha de Axi Infinity, compartilhando aqui na tela. Na aba Comunidade, nós estamos justamente preparando esse projeto. Colocamos uma pergunta já, hoje fizemos uma live, mas isso aí, explicando o formato. Então, quem ainda não está por dentro, verifica a live que foi publicada, mas isso aí, nós estamos vendo aqui pessoas para ficar com a nossa escolinha. Então, a primeira rodada, hoje, nós temos quatro perguntas. A primeira pergunta foi a seguinte, este Axi Infinity, quando for aberto, vai vir com qual pureza, qual a porcentagem? Então, o pessoal já respondeu, foi feita aqui a resposta. O ganhador foi o espião do YouTube, marcou o 94%, o ganhamento foi o resultado final. Então, ele já está habilitado, vai ter a final. Na final, quem for o ganhador vai ficar com a escolinha. Inclusive, na escolinha, vai ter direito de escolher os apps que vai montar o time. Exceto o trio aqui. Eu falo que é o trio que nós temos fraquinho aqui, mas é o nosso trio original. A gente não vai vender nessa conta. Então, vamos montar uma conta para quem for o ganhador. E esse ganhador vai ter direito de escolher o projeto. Na verdade, escolher os apps. Aqui vai a live que tivemos pela manhã, explicando justamente o Axi Infinity, a nossa folinha, contando como foi todo o material, explicando regra. Então, clica aqui, vai ter ideia de como é o procedimento. Aqui o nosso gráfico, o Axi Infinity volta a testar a região de 20 dólares, extremamente surpreendente, com todos os problemas do jogo. Pelo ponto que eu notei durante o dia, no computador está melhor. Então, o computador, notebook, o jogo está rodando bem melhor. Telefone, ainda tem essa dificuldade. Aqui o ativo subiu 30%. E a segunda rodada é esta que está na tela. Aqui o Axi, número 2.095.339. É uma 4. Eu vou clicar, provavelmente, por volta de 21 horas. Vamos ver qual é a pureza que vai vir este Axi. Então, se você quer concorrer a uma vaga para disputar a nossa escolinha, vai dar teu palpite. Qual é a pureza que vai vir? 1, 2, 3, 99, 100%, 80%. Vai na aba comunidade. Entra aqui na comunidade da Trendline. GE Trendline entra na aba comunidade e vai ter a pergunta da nossa enquete para colocar qual é a pureza que você acredita que vai vir aqui. Segunda rodada do concurso para escolher o próximo aluno da escolinha de Axi Infinity. Na primeira rodada, o resultado foi 94%. E nesse bridge, qual será a pureza do nosso Axi? Está aqui o número dele e só aquele ponto, né? Uma resposta por membro e não redite a resposta. Já tem 10 comentários aqui. Então, já temos alguns comentários. O pessoal já está acompanhando. Então, já digo aqui. O primeiro que respondeu correto é o que vai ganhar. Então, não repete o que já colocaram. E também importante, responde aqui. Não vai responder no vídeo. Deixa eu subir aqui e colocar no YouTube. Conseguiram responder no vídeo. Então, aqui. Seu canal. Olha aqui o último vídeo nosso. E a turma tem gente respondendo no vídeo a porcentagem. Não responde aqui, não. Vai na aba comunidade e responde na aba comunidade, que é o local correto. Então, cliquei aqui. Vamos no canal. Vai na aba comunidade. Na aba comunidade está aqui, ó. A pergunta. Responde essa pergunta. Quem acertar, o primeiro que acertar por eles, nesse quadro aqui, a gente vai abrir por volta de 21 horas. Já está abilitado para a final. Depois, vamos ter uma outra rodada repetindo essa mecânica. Então, é esse o ponto que eu tenho para apresentar agora. Qualquer dúvida, deixe o comentário. Entra lá no grupo do WhatsApp. Entra no Telegram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí